No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, hoje é dia 30, hoje é o penúltimo dia do ano de 2015. E eu queria, muito além, muito mais do que orar para você, eu queria conscientizá-la, conscientizá-lo a respeito de como você poderá ainda, nesse penúltimo dia e até amanhã, projetar o seu 2016 feliz, feliz por dentro, sem medos, sem angústias, sem ressentimentos, sem qualquer tipo de acusação, de peso, peso que tem amarrado a sua vida até hoje, o peso de uma consciência aflita, uma consciência acusatória. Sabe, eu tenho aqui o comentário lá do meu Facebook, da Tânia Alves, ela diz que é muito difícil, muito difícil quando você é casado por 30 anos e de repente o marido a troca por outra, e é difícil perdoar, muito difícil perdoar. Eu quero ensiná-la, ensiná-la a perdoar. Especialmente você, mulher, que foi trocada como um objeto por outra, mais nova. Sabe, aquela roupa velha que foi colocada de lado e uma nova oculta. O que foi colocada de lado e uma nova oculta. Como que você vai lidar com isso? Mesmo você, homem, porque tem muitos homens também que têm sofrido essa situação. De qualquer forma, eu quero dizer o seguinte, a Tânia faz a observação que ela está buscando o Espírito Santo para tirar essa mágoa de dentro dela. Mas está errado, Tânia. Não é o Espírito Santo que vai tirar essa mágoa de dentro de você. É você que tem que tirá-la. Ele dá poder para você tirá-la. Ele dá condições para você tirá-la. O Espírito Santo orienta, ensina, dirige. E nós, em obediência à sua direção, então, executamos aquilo que ele manda e pronto. Estamos livres. E é isso que eu desejo que todas, todos, tenham até amanhã, no máximo, para que o ano de 2016 seja realmente novo para você e uma vida nova aconteça na sua vida. Mas aí vem aquela pergunta, bispo, como que eu posso perdoar? Porque dentro de mim, dentro do meu peito, arde vingança. Eu tenho vontade até de esganar aquela criatura que destruiu o meu casamento, destruiu a minha casa, a minha família. E da noite para o dia eu perdi tudo. Eu perdi tudo. E o pior de tudo é que eu perdi o meu lar, a minha família, onde eu tinha segurança, eu tinha alegria, eu tinha tudo. Hoje estou no abandono, um lar abandonado. Às vezes, a pessoa tem até tudo. Tem conforto material, mas não tem a pessoa ideal ao seu lado. Como que eu posso perdoar? Como que eu posso chegar e perdoar uma pessoa se o meu coração é resistente? É verdade. É impossível você remover por si só esse sentimento do seu coração. É impossível. A gente não tem o controle do coração. Aliás, a própria Bíblia ensina, dizendo que o coração é desesperadamente corrupto e enganador. além de desesperadamente corrupto, ele é enganador. Sabe esses políticos corruptos que estão sendo presos, acusados, etc? Pois é, o coração é pior do que eles. Muito pior do que eles. E mais, além dele ser corrupto, ele é enganador. Então, como é que você pode controlar essa situação? Não dá. Não dá para controlar. Não dá para mudar essa situação do coração. Mas, mas, e Deus sabe, né? Deus sabe que a gente não tem o controle do coração. Como é que eu vou tirar de dentro do meu peito uma mágoa? Como é que eu vou tirar de dentro do meu peito uma revolta, uma vontade de vingança, um ódio, vontade de matar, enfim. Como é que eu vou tirar de dentro do meu peito isso? Ora, presta bastante atenção no que eu vou dizer para você, minha amiga. Bastante atenção porque esse ensinamento é fundamental para que você seja livre dessa situação crítica. Porque a mágoa é como um câncer. Ela vai destruindo pouco a pouco a alma até que alcance o corpo com a doença incurável. Eu estava lendo um site aqui de Portugal e diz que um cientista médico diz que um em cada três portugueses vão morrer de uma espécie de câncer. É um alerta desesperador. É um alerta difícil para se aceitar. E por que os portugueses são tão vítimas do câncer ou do câncer? Porque o português carrega muita mágoa dentro de si. Carrega muito ódio. Muitos carregam aquele sentimento de ódio. Mesmo que a pessoa já tenha morrido, ele continua com aquele sentimento. Então, esse sentimento ruim afeta o emocional da pessoa. Então, o câncer no português não se deve à comida, não. Eu não creio. O câncer no português se deve aos sentimentos malignos que ele traz dentro do peito. Como, bispo? Diga lá, como que eu vou remover isso de mim, se eu não tenho o controle do coração? Pois é. Jesus disse... Preste atenção. Jesus disse... Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, como que Jesus exige que nós perdoemos, se a gente não tem capacidade de perdoar? Não tem condição. Não há como. Ele não pede nada que a gente não possa fazer. Ele não pede nada absurdo. Ele não pede para nós o impossível. Se ele manda que nós perdoemos, é porque tem como perdoar. Mas, se por um lado eu tenho como perdoar, como é que eu vou remover, como é que eu vou tirar de dentro do meu peito, do meu coração, o sentimento ruim? Mas é aí que você tem que atentar bem para a fé. A fé não é emotiva. A fé não pode ser levada para o emocional. A fé não tem nada com emoção, não tem nada com o coração, com os sentimentos. É claro que se você usar a fé com a emoção, você não vai perdoar nunca. Nunca! Por isso, a fé tem que ser racional, inteligente. Jesus diz que Deus é espírito e que importa que os seus adoradores o adorem em espírito, não em emoção. Não em emoção. Não na base do coração, mas na base do intelecto, da razão, da inteligência. Porque quando se trata de coração, está se tratando de alma, está se tratando de sentimentos, está se tratando de emoção. Uma fé emotiva é vulgar e não traz nenhum benefício. A fé tem que estar focada de acordo com o intelecto. Elas têm que estar conectadas com o intelecto, com a razão. Por exemplo, eu tenho uma mágoa contra alguém. Então, eu sei que eu tenho que perdoar esse alguém. O meu coração diz não. Os meus sentimentos dizem não. Eu não perdoo. Meu coração grita dentro de mim. Eu não perdoo. Essa pessoa me fez isso, me fez aquilo. Ela destruiu a minha vida. Isso é o que me diz o coração. Mas, na minha mente, no meu raciocínio, na minha razão, no meu intelecto, eu sei o que a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus diz, perdoai e sereis perdoados. Se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quer dizer, no meu intelecto, eu entendo que eu tenho que perdoar. No meu coração, eu não aceito perdoar. Mas, aí, eu tenho que separar o meu sentimento, o meu coração, do meu intelecto. Porque, se eu não controlo o sentimento do coração, se eu não consigo controlar o meu coração, mas, a minha mente, o meu intelecto, eu consigo controlar. Por exemplo, o coração está sentindo, eu separo, eu coloco de lado, e, então, dou atenção ao meu raciocínio, ao meu intelecto. Então, na minha cabeça, eu sei que eu posso perdoar. Eu posso até orar, meu Deus, eu quero perdoar o fulano, o ciclano. Mas, o meu coração não aceita isso. E eu não tenho controle, o senhor sabe que eu não tenho controle do meu coração. Mas, na minha mente, no meu raciocínio, no meu intelecto, em obediência à tua palavra, eu quero perdoar a fulana. Então, no meu intelecto, eu tenho poder para perdoar aquela pessoa. E mais, eu tenho poder até para orar por ela. Já não acontece isso no coração. No coração, eu quero que ela morra. Mas, no meu intelecto, eu quero que ela viva e seja abençoada. Então, a quem eu vou dar ouvidos? Eu vou dar ouvidos ao meu intelecto, que é o espírito meu. Quando nós falamos de espírito ou espiritual, estamos tratando do intelecto, da razão. A Bíblia fala da fé inteligente, a fé racional, a fé que pensa, a fé que pesa, a fé que avalia, a fé que projeta. Lembra quando Jesus disse, quando a pessoa que foi construir uma torre, antes dela construir, ela deve sentar e calcular as despesas se pode terminar aquela torre. Para que ela, não tendo começado a construção da torre, no meio tenha que parar e fica a torre lá com um prejuízo enorme. Não. Ela tem que calcular se pode ou não. Se pode ou não começar para terminar e não começar e no meio do caminho parar. Então, assim é a fé. A fé é calculada. Você calcula a fé porque ela funciona, ela está limitada à razão, ao intelecto. Ela não está limitada ao sentimento. Ela está limitada ao intelecto, à razão. É a fé racional, que eu costumo chamar. A fé inteligente. A fé que agrada a Deus. Deus é o ser supremo de sabedoria. Ele é a própria sabedoria. A inteligência. Ora, como é que uma pessoa da grandeza de Deus vai aceitar a adoração que esteja envolvendo o sentimento? Porque o sentimento do coração é vulgar, evolúvel. Ora, a pessoa ama, ora, ela odeia. Ora, ela ama, ora, mata. Mas, quando a fé e o amor está no racional, a pessoa não. Ela determina. Eu quero isso e é isso que eu vou buscar. É isso que eu determino. A fé faz, dá o direito de você determinar o seu futuro. De você escolher o que você quer para a sua vida. É como diz o texto sagrado. Como eu determinei, assim se sucederá. O coração não determina nada. O coração só sente. Mas o intelecto determina. E isso é fé inteligente. Isso é fé que funciona. Que traz resultado. Que muda a vida das pessoas. Então, o perdão que Jesus exige que nós venhamos praticar, é perfeitamente possível desde que nós o queiramos executá-lo. Ora, então, o que você vai fazer? Você tem um sentimento ruim contra uma pessoa. Ou duas, ou três, sei lá. Então, o que você vai fazer comigo daqui a pouquinho? Nós vamos orar. Nós vamos orar. Eu vou orar para você. Mas você também vai orar por aquela pessoa que você tem tido mágoa, ódio, desejo de vingança, etc, etc, etc. Você vai orar pelos seus inimigos. Não foi isso que Jesus mandou? Então, vamos orar pelos nossos inimigos daqui a pouquinho. Quer dizer, na minha mente, eu posso até falar, eu posso até pedir pelos meus inimigos. Mas no meu coração, o sentimento diz lá, não, eu quero que ele morra. Eu quero que ele morra. O coração grita lá, eu quero que ele morra. Morra, morra, morra. Mas nós vamos simplesmente nos desprezar o coração. Vamos desprezar o sentimento do coração. Seja lá o que for que ele esteja pensando, sentindo, a gente vai desprezar. E vamos focar a nossa fé na razão, na inteligência. Você entendeu, minha amiga e meu amigo ouvinte? Se você fizer o que eu estou falando, você vai arrebentar esse ano de 2016. Se você não fizer, então, eu não posso fazer nada. Nem Deus vai poder fazê-lo. Porque o Espírito Santo só remove os sentimentos ruins do coração. quando nós desejamos, quando nós queremos, quando nós determinamos que aquela pessoa seja perdoada. Então, quando nós oramos para a pessoa inimiga nossa, para que Deus venha abençoá-la, para que Deus venha salvá-la, para que Deus venha revelar-se a ela, para que Deus venha perdoá-la, então, aí sim, o Espírito Santo, vendo o nosso esforço, o esforço, o esforço da nossa fé, então, ele vai mudar esse coração podre, sujo, e colocar um novo coração, de forma que esse coração, um novo coração, venha ter capacidade para amar aquela pessoa que eu odiava. Por exemplo, quantas pessoas têm chegado para mim e dito assim, bispo, eu quero eu quero lhe dar um abraço. Pois não, por que isso? Ele falou, porque eu quero lhe pedir perdão, porque eu falei tão mal do senhor, o senhor não queira saber o que eu falei, o que eu desejei de ruim para o senhor. Mas, quando eu estava no fundo do poço, no fundo, no fundo do poço, ninguém me ajudou, ninguém me deu uma palavra sequer. Foi na Igreja Universal do Reino de Deus que eu encontrei abertas as portas, entrei, fui muito bem recebido, muito bem recebido, ninguém me perguntou a minha religião, ninguém me perguntou o que eu tinha feito de bem, de bom ou de mal, ninguém quis saber do que eu, quem eu era. Apenas, estendeu a mão e me arrancou daquele poço. Hoje eu estou aqui com uma vida nova, transformada, abençoada, próspera, enfim, minha família foi reconstruída, meu lar, etc, 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 etc. Então, o senhor me perdoe pelo que eu falei, mas, filho, claro, minha filha, eu, eu sei que muitas pessoas me odeiam de graça, porque dentro do coração existe um espírito, que é o espírito do ódio, o espírito do mal, o espírito do diabo, e quando esse espírito sai, a pessoa fica livre e ela pode ver a verdade, a verdade que libera. Então, nós vamos agora falar com Deus, vamos unir a nossa fé, nós vamos orar, e então, você vai ver que depois dessa oração, você estará livre para receber o Espírito Santo, para receber um novo coração, para receber a plenitude da vida que Deus tem para você a partir desse ano novo. Tá bom? Vamos falar com Deus. Eu queria que você agora procurasse um lugar reservado só para você e Deus, e nós possamos então unir a nossa fé e chegarmos diante do trono da graça. Vamos nos aproximar do trono de Deus. do trono de Deus. Meu Pai querido e amado, Senhor dos céus, de todo o universo e da terra, Tu és o Todo-Poderoso, o único Criador dos céus e da terra. em Tuas mãos está o poder sobre tudo o que existe nos céus e na terra. Não há nada que seja impossível para Ti, porque Tu és o Todo-Poderoso, Senhor dos exércitos. e agora mesmo, meu Senhor, nós unimos a nossa fé aqui embaixo e emitimos sons, palavras, racionais, palavras que expressam exatamente o que a gente quer, independentemente do que o nosso coração almeja. E nós determinamos, nós queremos que essa criatura que tanto nos fez mal, essa pessoa que nos prejudicou, que prejudicou a fulano, beltrano, ciclano, que acabou com a família dessa pessoa que ora comigo. E que neste momento sente um conflito tremendo, porque o coração está dizendo não, 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 eu não perdoo. Mas ela, no seu racional, diz sim, eu perdoo, eu quero perdoar. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, em o nome do Senhor Jesus, você ora, você pede por essa pessoa que você tem tido mágoa até aqui. Mencione o nome dela, mencione o nome dela ou delas ou deles, fale o nome deles e fale, meu Deus, eu quero, eu quero perdoar essa pessoa, eu perdoo essa pessoa. Eu acabo com essa dívida que ela tem para comigo e peço que o Senhor venha abençoá-la. Faça isso agora, minha amiga, porque isso você pode fazer. Você não pode controlar o seu coração, mas pode controlar suas palavras. falhe agora, porque o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, está aí com você tanto quanto está aqui comigo. Então, fale com ele, rasga o verbo, fale em favor dessa pessoa, peça e abençoa essa pessoa que vem ocupando o seu coração com mágoas, ressentimentos e ódios. fale com Deus por ela e somente por ela agora. Música Isso, minha amiga, meu amigo ouvinte. Eu sei que muitos estão pronunciando o nome do inimigo ou da inimiga com muita dificuldade. Eu sei que isso está acontecendo. Eu sei que você está chorando nesse momento. Chorando. Pode chorar. Chore à vontade. Você tem o direito de chorar. Mas não se esqueça que você tem o poder, o poder para perdoar essa pessoa que tanto lhe fez mal. Você tem o poder de abençoá-la. Você tem o poder de mudar a vida dela, porque quando você usar esse poder para beneficiar essa ou esse seu inimigo, você estará se abençoando. Você estará se libertando do peso, o peso insuportável do pecado que você estava carregando. Seja livre, minha amiga, meu amigo ouvinte. Seja livre por meio dessas suas próprias palavras de bênção em favor daqueles que te magoaram, que te chocaram, que te machucaram, que te feriram na face. Agora, nesse momento, seja livre. Seja livre. Seja livre. Livre, livre. Absolutamente livre. Livre porque você acabou de tirar um peso insuportável de dentro de si. E por causa disso, o Espírito Santo faz remover esse coração velho, sujo, imundo, esse coração cruel, esse coração cruel, esse coração de pedra que você trazia dentro de si. E ele coloca um coração de carne, um coração sensível à voz de Deus. Um coração que bate de acordo com o coração de Deus. Receba o coração novo, o coração do perdão, o coração do sentimento bom, o coração dos bons olhos. Receba esse novo coração, que é o coração de paz. Receba o coração de paz, o coração puro, o coração que vem do alto, agora mesmo. Seja cheia de paz, de gozo, cheia de luz, cheia de alegria, de gozo. Porque é assim que o Espírito Santo trabalha. Ele trabalha em parceria conosco. Ele trabalha em parceria com você. Você faz a sua parte, você faz obedecer a palavra dele. E ele faz o milagre da transformação interior. Oh, minha amiga, meu amigo ouvinte. Você está livre. Se você fez o que eu falei, se você acompanhou esta oração, se você determinou o perdão para a pessoa que te machucou, então você está livre agora. E agora mesmo, em nome do Senhor Jesus, receba o fôlego do próprio Senhor Jesus, que sopra sobre você o Espírito do amor, o Espírito do perdão, o Espírito da compaixão, o Espírito da fé, o Espírito da justiça. Receba agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e dê graças a Deus aí onde você está, porque Deus faz o resto na sua vida agora. Eu preciso perdoar a quem me ofendeu. Eu preciso orar também pelos inimigos meus. Tenho que aprender a amar a quem me feriu o rosto. Dando em troca ao meu abraço, tanta dor, tanto disposto. Eu preciso perdoar as pessoas do passado, que me traíram com um beijo. Diz mandando o lado amado, que me sangraram o coração. Diz seu lindo dom de Deus, que não negou seu próprio filho, para perdoar os erros seus. Enche-me na perdoar, que eu sim, por Enche-me na perdoar, de todo coração. Como o Senhor Jesus, me dando a salvação. Enche-me na perdoar, e assim purificar meu coração. Me ensina a perdoar De todo o coração Como o Senhor Jesus Me dando a salvação Me ensina a perdoar E assim purificar meu coração Eu preciso Perdoar A quem me ofendeu Eu preciso orar também Pelos inimigos meus Tenho que aprender a amar A quem me feriu o rosto Tanto entroga o meu abraço Tanta dor, tanto desgosto Eu preciso perdoar Eu preciso perdoar As pessoas no passado Que me traíram com um beijo Mesmo andando no lado a lado Que me sangraram o coração Tão de ser lindo Tão de ser lindo dom de Deus Que não levou seu próprio filho Pra perdoar os meus céus Me ensina a perdoar De todo o coração Como o Senhor Jesus Como o Senhor Jesus Me dando a salvação Me ensina a perdoar Me ensina a perdoar De todo o coração De todo o coração Como o Senhor Jesus Me dando a salvação Me ensina a perdoar E assim purificar meu coração Graças a Deus Minha amiga, meu amigo ouvinte Eu sei, eu tenho certeza Que muitas pessoas Que me ouvem nesse momento Estão livres E muitas foram até batizadas Com o Espírito Santo Inclusive, você que foi batizado Com o Espírito Santo agora Seguindo esses passos Da libertação Da mágoa Por favor Entre no meu blog Coloque lá o seu testemunho Hoje Para que nós possamos Amanhã falar Do mesmo E dizer Como é que Deus faz As coisas maravilhosas Na nossa vida Que Ele trabalha Em parceria conosco Nós obedecemos A sua palavra E Ele vem ao encontro Daquilo que nós Não podemos fazer E faz Então Se você Recebeu o Espírito Santo Agora Acabou de receber O Espírito Santo Entre No meu blog E coloque lá Como foi A sua experiência Com Deus Tá bom? Hoje Nós temos a noite Nós temos a noite da salvação Aqui E em todas as igrejas Universal do Reino de Deus Às oito da noite E amanhã E amanhã Nós teremos Representa o corpo de Jesus O sangue E o corpo de Jesus Estaremos Transferindo-nos Para o ano seguinte Virando essa noite De quinta para sexta Para o ano novo Na presença De Deus De Deus Uma aliança Com Deus Festejando a nossa aliança Com Deus Até aqui Para que esse ano De 2016 Sejamos protegidos Guardados De toda A bagunça Toda a esculhambação Que está acontecendo Nesse mundo inteiro Você Para sobreviver Só mesmo Andando Passo a passo Com Deus Através da fé No Senhor Jesus Então Amanhã Às vinte e duas horas Em todas as igrejas Universal do reino de Deus A vigília da virada E No templo de Salomão Não se esqueça Cheguem antes das dez Porque Do contrário Você não vai encontrar espaço Para poder Assistir a reunião E passar Esse ano Sossegado No conforto Do templo De Salomão Tá bom? Nós ficamos por aqui Amanhã Estaremos de volta Nesse horário Nessa emissora Amanhã Quinta-feira Nós estaremos aqui Com vocês Outra vez Tá bom? Fique com Deus Em nome do Senhor Jesus Amém Um Obrigado.